Olá meus amigos, o vídeo de hoje não é de nenhum passeio, nenhuma viagem. É um vídeo do encontro de motociclistas de Morrinhos, que é produzido pelo nosso amigo Rui Leite. É um encontro diferenciado, não tem barulho, não tem zoeira, não tem aqueles borrachões que o pessoal normalmente faz. E é um encontro onde motociclistas se encontram, conversam, passam horas trocando ideias, lembrando de histórias, como eu encontrei o Samuel, que eu conheci em 2003. Ele viaja com a mulher, na época ele viajava numa Virago 535 e ela numa Virago 250. E mais outros. O Zé Clóvis com um amigo de Curitiba, que estava fazendo o Jalapão e participou com a gente desse encontro. Eu, como sempre, gosto de sair muito cedo, saí cedinho, peguei o dia clareando e o evento está aí. Vocês vão ver o vídeo e eu espero que gostem. Fale Goiânia de madrugadinha, nada na rua, mais ou menos 5 e pouco. Aí a parecida de Goiânia, só a iluminação dela. PS 153, aqui chegando no rochedo, no fundo dá pra ver a neblina formando uma nuvem por cima da água. Ficou bonito, parecendo um rio branco. Aqui o evento, a hora que cheguei cedinho, o pessoal ainda dormindo. Mas muita gente acordada e já tomando café da manhã, que o Rui faz. Olha, gente, dificilmente se vê um café da manhã com essa qualidade. Eu conheço a história do Rui, conheço a história desse evento e sei a batalha que é cada ano pra fazer isso. Logo, logo começou a chegar a gente, o evento começando a encher e tranquilamente, sem zoeira. Essa Kombi achei interessantíssima, é uma fábrica de chope aí. Muito bonito, muito bem arrumada. Olha os triciclos, cada um que aparece gigante. A Yamaha, se fazendo presente, instalou uma loja. Aqui é a turma da velha guarda. Ricardo Zardini, que foi organizador dos primeiros eventos de motociclismo em Goiás. Olha o Zé dando um abraço no Rui, esse abraço de amigo de longa data. O Celso e o Reginaldo chegando aí junto e mandando virar pra câmera. Até o fundo do parque tinha barraca de expositores. Muita gente de fora, de São Paulo, de Minas, além dos nossos aqui. De Goiânia também tinham vários, mas a maioria de fora. Toninho mostrando a moto com um amigo, mostrando o conforto dela. Aqui a turma do Biela de Pau, um caso à parte. As motos, eles recuperam a parte mecânica, mas no estado que ela esteja, que eles vão andar. Olha o macaco, organizador do evento de Goiás, figura tradicional do motociclismo. Essas são as motos dos Biela de Pau. Encontrou, é desse jeito, a mecânica zero. Olha o Arnaldão aí. E na barraca do Reginaldo. Outro Biela chegando. Aqui, o evento já bombando. Esse rock, o cara é bom. É um casalzinho, mas olha. E num palco que eles colocaram no meio do evento. Lá no fundo, tem um outro palco. Pra noite, mas eu não estive lá à noite. Muita gente. Saímos eu e Toninho de volta, eram umas quatro e meia. Já não tinha mais lugar pra se colocar a moto ali do evento. Barraca do Leo Buzina. Variedade muito grande dele. Ele atrai gente do motociclismo e os curiosos da cidade. Aqui, o Jean, dando um grau na bolsa de couro. Reginaldo, casal vinte. E agora, a nossa volta pra Goiânia. Na ida, eu fui sozinho e na volta, eu voltei com Toninho. Aqui, avestruz massa, gente. Que triste lembrança pra muita gente. Nossa chegada em Goiânia já com o dia indo embora. É isso aí, gente. O vídeo é esse. Espero que tenham gostado. E até o próximo.